Vem cá pra gente, toma banho de chuva, toma banho cheiro no palco dos amigos, no fim do casqueiro Você meu amigo de fé, meu irmão camarada, vem compartilhar sua alegria com a sua baseada Vem para o x, vem ligeiro no palco dos amigos, no fim do casqueiro Vem para o x, vem ligeiro no palco dos amigos, no fim do casqueiro Vem para o x, vem ligeiro no palco dos amigos, no fim do casqueiro Vem para o x, vem ligeiro no palco dos amigos, no fim do casqueiro Casa Pouco 2018, é o bloco sabido no fim do casqueiro Vem, te joga, vem, 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 vem cá com a gente Toma banho de chuva, toma banho cheiro no palco dos amigos, no fim do casqueiro Vem, te joga, vem, 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 vem cá com a gente Toma banho de chuva, toma banho cheiro